Acabou de sair! Ronaldo tenta levar artilheiro do brasileirão para a raposa! Olha isso! Fala torcedor celeste! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores da raposa, sempre em primeira mão pra você! O sorriso estampado no rosto de Ronaldo Fenômeno é contagiante. Além das boas lembranças trazidas pela Copa do Mundo, o ex-atacante tirou um peso das costas com o acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. O atual sócio majoritário da SAF da equipe celeste recebeu um recado do argentino Germán Cano. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Sem pensar duas vezes, abriu as portas do clube para o artilheiro. Portas estão abertas para o Germán Cano também no Cruzeirão Cabuloso, brincou o Ronaldo Fenômeno em uma de suas lives, antes de aceitar se encontrar com o atacante do Fluminense para um abraço. Cano nunca escondeu a admiração pelo ex-camisa 9 da seleção brasileira. Apesar da brincadeira de Ronaldo em abrir as portas do Cruzeiro, Germán Cano não sairá tão cedo do Fluminense. O atacante acabará de assinar um novo vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. Na ocasião, mostrou muita emoção em poder seguir fazendo história nas laranjeiras. E aí torcedor, Germán Cano seria um bom reforço para a Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.